Mezaninos e mezaninas, tudo bem? Sérgio Plumabil na área E hoje eu trago pra vocês uma história muito legal Você sabe como surgiu o termo O mais querido do Brasil para o Mengão? Vem comigo Que eu vou contar essa história bacana pra você O ano de 1927 Foi marcante na história do Flamengo E não só pela conquista do troféu de campeão carioca Também por um título simbólico Mas que para o Flamengo se tornou histórico De um clube mais querido do Brasil Na década de 20 O futebol já havia se tornado no Rio Então a capital federal Uma coqueluche, uma febre Algo que pegava em qualquer um As torcidas lotavam os estádios E aquela altura já acompanhava Os desempenhos dos seus clubes E dos jornais Um dos jornais mais importantes naquele período Era o Jornal do Brasil Que decidiu promover em parceria Com a Água Mineral Salotares Um concurso popular Que apontava o mais simpático Time de futebol do Brasil Nem importava que somente quem morava no Rio de Janeiro Poderia votar Se fosse por meio de um cupom publicado no diário O Jornal do Brasil Ou por um rótulo da Garrafa de Águas Salotares O título seria nacional Afinal, o Rio era a capital do país O anúncio foi feito na edição do Jornal do Brasil De 1º de outubro de 1927 O prazo de votação iria de 4 de outubro Até 30 de dezembro Cada cupom ou rótulo valia 1 voto E esse material tinha de ser enviado Para a sede da publicação Votos chegavam até de Minas Gerais e Espírito Santo Torcidas dos vários clubes se mobilizaram Em especial a do Vasco Que tinha raízes bem populares Reunindo pobres, semianalfabetos e negros Mal vistos nos clubes da elite E que havia inaugurado em 21 de abril daquele ano O estádio San Januário Construído graças a grande vaquinha Feita pelos sócios torcedores E sem nenhum tostão do governo Mas havia também a torcida do Mengão Que já era muito grande naquela época Ao fim do término do concurso O Vasco liderava a pesquisa Graças a mobilização de seus torcedores Incluindo jornaleiros, taxistas e pedreiros Foi quando fãs rubro-negros tiveram uma ideia A de inutilizar indicações dadas para o rival Para isso, alguns torcedores do Flamengo Se posicionaram estrategicamente Perto da sede do Jornal do Brasil No centro do Rio Com os bigodes e escudos do Vasco na lapela E imitando o sotaque português Esses rubro-negros recolhiam os votos Que seriam para o adversário Mas em vez de entregarem o local da apuração Os votos eram jogados nas latrinas Ou no fosso dos elevadores Da sede do Jornal do Brasil O Flamengo somou 254.850 votos Contra 183.752 votos do Clube do Vasco da Gama Assim, o rubro-negros levou para a sua sede Que ainda não era a gávea Como hoje, o troféu Salotares Somente mais tarde, depois da contagem É que os votos contabilizados foram descobertos O extra-gema de inutilizar os votos vascaínos Não foi negado Ao contrário, confirmado por vários torcedores De destaque do Flamengo Entre eles, o escritor Ediberto Coutinho Autor do livro Nação Novo Negra Os torcedores do Vasco caíram na besteira de divulgar o episódio Achando que com isso iria atingir a popularidade real do Flamengo Foi para o Vasco, com certeza Que o Flamengo se safou numa boa E ainda ficou com mais popularidade nos torcedores do Rio e do Brasil É isso, siga a gente nas redes sociais Obrigado pela sua audiência Espero que vocês tenham aprendido Como saiu o termo O mais querido do Brasil Fica com a gente Dê aquele like Ative o sininho Até a próxima Até a próxima